Olá, bom dia pra você que acompanha o Fala Brasil. Briga entre casais termina em agressão após festa em Praia de Calcaia. Deputado Federal registra boletim de ocorrência depois de ter escritório atacado em Fortaleza. Agora, no JC 24 Horas. Uma briga entre dois casais terminou em pancadaria e agressão após uma festa na Praia do Cumbuco em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. A confusão foi registrada por testemunhas. De acordo com a estudante universitária Johanna Stephanie, mulher que aparece no vídeo sendo agredida, essa do cabelo loiro, a confusão foi motivada por ciúmes. Ela afirma que quando foi ao banheiro, um homem olhou pra ela e a companheira dele percebeu e não gostou. Nas imagens, é possível ver o momento em que ela inicialmente discute com outra mulher. Um determinado momento, um homem sai de dentro de um carro e passa a xingá-la e acerta com um soco no rosto da vítima. Outro homem tenta separar a briga, mas também é agredido e chega a cair no chão com o agressor trocando socos e pontapés. O JC 24 Horas ainda não conseguiu contato com os outros envolvidos nessa confusão. O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, do PL, registrou um boletim de ocorrência após o gabinete dele ter sido alvo de ataques. André também oficiou à Polícia Federal do Ceará sobre o ocorrido. Em um vídeo gravado em frente ao escritório, o deputado disse ainda que não se sentiu intimidado pelo ataque e questionou a motivação para o ato. Um boneco com o rosto dele foi queimado pelo Grupo Levante Popular da Juventude na Avenida Barão de Estudarte. Fica aqui a exceção do JC 24 Horas. O nosso próximo encontro é no intervalo do Hoje em Dia.